Ajuda a reduzir acne, melasma, marcas do sol, R$ 5,99. Outro sprayzinho da tia, esse aqui já é protetor térmico também, ó, esse tá R$ 4,99. Ó, vazio, gente. Você sabe o que é isso? O pessoal rouba. Acabei de chegar aqui na TJ Maxx pra atender um pedido muito especial de duas seguidoras minhas, a Camila e a Mayla, que me pediram pra fazer vídeo da sessão aqui dos produtos de cabelo, maquiagem e skincare da TJ Maxx. Como sempre, pra mim é um prazer atender o pedido de vocês, mas antes a gente ir lá pra loja, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, o meu nome é Yara Leite e eu moro aqui no deserto dos Estados Unidos. Cheguei aqui na sessão de produtos pra cabelo. Gente, a loja tá lotada, eu vou tentar mostrar então o máximo possível. Me perdoe se eu não consegui mostrar muita coisa, mas é porque tem muita gente mesmo. Vamos começar aqui, então. Gente, tá meio balançado, viu, os produtinhos. Mas o que eu preciso pegar hoje é um leave-in. Eu gosto muito desse da It's Ten e é bem baratinho aqui, ó, R$ 16,99. Não, aliás, subiu, viu, gente? Tava R$ 14,99 a última vez que eu comprei, uns dois meses atrás. Agora tá R$ 16,99. É inflação, né? Outros produtinhos aqui, olha, isso aqui dessa marca Diva Curl, pra cabelos cacheados. Dizem que é ótimo, eu nunca usei. Tá R$ 9,99. Isso aqui é... Isso aqui acho que é um definidor de cachos, gente, ó. Isso aqui é um super creme que é enriquecido com óleo de coco. Eu acho que é pra ajudar a formar os cachos, sabe? As cacheadas, deixem aí pra mim, se é isso mesmo, se vocês já usaram, se vocês gostam. Outra linha também das cacheadas é essa daqui, ó, dessa marca. Ai, gente, eu não sei como fala. Eu acho que é Oil Dad, Oil Dad, ai, não sei. É, tá R$ 4,99. Isso aqui é um condicionador. E eu gostei dessa embalagem porque ela é 100ml, então essa daqui dá pra você levar na mala de mão quando você for viajar, né? Então, se você tá vindo pra cá, pros Estados Unidos e tá só com mala de mão, esse daqui dá pra você levar. Um tamanho bem prático. Eu vi outra coisa aqui da marca TIC. Olha, esse aqui é o spray. Eu tenho um spray assim também. Ele tá R$ 4,99. Esse aqui segura bastante, viu? Fixa bem. E ele tem também menos de 100ml. Dá pra levar na bagagem de mão. Outro sprayzinho da TIC. Esse aqui já é protetor térmico também, ó. Esse tá R$ 4,99. Tem muita coisa legal, ó. Outra coisa daquela marca Oil Dad. R$ 4,99. Também condicionadorzinho. Eu gosto desses assim pequenininhos. Tem shampoo seco. Esse tá R$ 14,99. Dessa marca Dry Bar. Essa marca é muito boa. E inclusive tá barato aqui porque isso aqui na Sephora geralmente é uns 20 dólares. Então tá barato, compensa. Olhinhos. Esse aqui é um Hair Mist. Esse aqui é pra ajudar a dar brilho no cabelo. Esse aqui tá R$ 7,99. Olhinho de coco. R$ 5,99. Não conheço essa marca, gente. Não sei se é boa. Agora, essa marca é boa. Amiga. Esse aqui é um creminho pra matizar o cabelo. Tá R$ 24,99. Nossa, e o preço original R$ 42,00. Deve ser mesmo, gente. Na Sephora. Porque essa marca é cara na Sephora. E esse daqui é o quê? Luce. É um luce pra cabelo. R$ 5,99. Isso aqui é legal pra dar volume à raiz. Quando você tá fazendo escova, né? É um creminho também pra definir cacho. Esse tá R$ 5,99. Dessa marca Argan Magic. Esse aqui é o spray Bad Hair. Tá saindo R$ 10,99. Esses sprays são ótimos. Aqui achei olhinho com biotina e colágeno dessa marca Lucetta. E tá R$ 7,99. Essa marca é boa, viu? Eu tinha um creminho dela, eu gostei. Esse aqui é condicionador. Aqui, ó, o creminho da marca Lucetta. Ele tá saindo R$ 9,99. Dá pra você montar o kit, né? O creminho hidratante. Mais o olhinho pro cabelo. Esse aqui é o quê? Um outro olhinho. Ai, não. Diz que esse é um spray pra dar textura. Que interessante. Tá R$ 12,99. Diz que contém banana e coco. Hum, que legal. Nunca tinha visto esse. Aqui eu tô na seção de skincare. Aqui tem loção pro corpo. Tem sabonete pro corpo. Deixa eu mostrar um aqui pra vocês. Ó, esse aqui é um sabonete corporal e também serve de espuma de banho. Ele contém lavanda e camomila. Hum, deve ser bem cheirosinho. Quanto será que tá? Esse daqui tá R$ 5,99. Nossa, e vem bastante, viu? Vem quase um litro. Deixa eu ver se é cheirosinho. Ai, gente, é bem cheirosinho. E tem sabonete assim de lavanda em barro. Eu adoro esse sabonete. Isso dura uma eternidade. R$ 3,99. Ai, bem cheirosinho. Tem bastante produtos coreanos aqui também. Olha esse daqui. É um litro e duzentos... Um quilo e duzentos de sabonete líquido pro corpo. R$ 7,99. Esse aqui tá barato, viu? Olha isso aqui que legal. É uma loção pro corpo de chá verde. Green tea milk. Eu disse que é um leite de chá verde. Que interessante. É coreano. R$ 5,99. Muita coisa coreana aqui agora. Ó, essa marca aqui é ótima. Isso aqui é um sabonete líquido também. Pro banho. Tá R$ 7,99. Tá baratinho aqui. E vem bastante, ó. Vem um litro esse. Tá barato aqui. Porque esse na Target é um pouquinho mais caro. Agora aqui são os produtinhos de skincare. O que a gente adora. Pelo menos eu sou a louca dos produtinhos de skincare. Vamos ver o que a gente acha aqui de novidade. Já achei isso aqui bem interessante. Isso aqui é um protetor solar. Mas é um mist. É tipo um sprayzinho. Fator de proteção solar, R$ 30. Quanto será que tá? Esse tá R$ 9,99. Esse creminho... Ai, não sei se vai dar pra você escutar agora o que a moça tá falando. Mas esse creminho hidratante aqui da L'Oreal é ótimo. Super hidrato. Ele contém vitamina E, ceramida e protetor solar. E ele é pra pele seca e sensível. E tá saindo R$ 8,99. Esse aqui é bom. Super recomendo. Esse creminho aqui da Elizabeth Arden. R$ 7,99. Esse aqui eu acho que é pra área dos olhos. Ó, tem outros creminhos aqui da L'Oreal. Tem esse pra pele normal. E tem esse daqui pra todos os tipos de pele. Dos que duram 24 horas na pele, né? Tem bastante vitamina C, gente. Só que assim, tem umas marcas que eu não conheço muito, sabe? Esse aqui tá R$ 5,99. Olha, o que que é isso aqui da Too Faced? Ai, é um primer. Ai, que legal. Tá R$ 19,99. Tá barato, viu? Porque geralmente isso aqui na Sephora, ó, tá falando que tá R$ 33,00. E é mesmo? Isso aqui na Sephora é caro. Aqui um creminho com colágeno e vitamina C pra área dos olhos. Esse aqui tá saindo R$ 5,99. Só que tem essas marcas, gente. Tem umas que eu não conheço. Aí eu não sei indicar. Ó, esse aqui é um serum de vitamina C. R$ 6,99. Complicado comprar essas marcas, assim, que a gente não conhece, né? Olha, esse aqui diz que é um creminho com extrato de arroz, ácido hialurônico e niacinamida. Hum, que interessante. R$ 6,99. Diz que ajuda a clarear e hidratar a pele. Isso aqui parece que é coreano. Ah, é coreano. Ai, esse aqui eu gostei. Esse aqui eu gostei. Esse aqui deve ser ótimo. Porque é um pouco isso que ajuda, né? A clarear a pele. Ó, já essa marca aqui é conhecida. Essa aqui é uma marca desenvolvida por médicos. Esse tá R$ 16,99 e esse é um creminho pra área dos olhos e ele contém vitamina C e peptídeos. Então, esse aqui vale a pena. Ele, tá vendo? Olha, ele é até um pouquinho mais caro, mas é por conta de que ele é um produto muito bom. Ó, uma coisa que eu tô usando e que eu tô gostando bastante é essa agulha chamada Essence. Que é, sim, tá tipo uma febre na Ásia, no Japão, na Coreia. Aqui tá R$ 16,99. Vende na Amazon também. E isso aqui você aplica antes do seu serum. Deixa a sua pele super hidratada. É o que tem salvado a minha pele aqui nesse inverno super seco, sabe? Porque minha pele... Aqui é tão seco e minha pele fica tão esturricada que fica descamando. Ó, e pra completar também tem o creminho hidratante. Também tá R$ 16,99. O creminho hidratante é bom também, mas eu prefiro aquele ali. Aquela aguinha chamada Essence. Aqui tem os creminhos da Olay. Gente, o Olay é bom. Assim, eu nunca usei, né? Mas eu já ouvi dizer que é bom. Deixa eu ver. Esse aqui é pro dia, porque tem proteção solar 15. Esse tá R$ 12,99. E esse é pra noite. Também R$ 12,99. Olha, aqui tem da Inkey List. Esse aqui é um creminho também pra noite. Ele é bom pra pele oleosa e com acne. Esse daqui tá R$ 7,99. Eu lembro que a Camila, ela tinha pedido pra eu filmar esses produtinhos aqui. Ó, tem alguns, viu Camila? Tem esse daqui. É pra limpar a pele? Ah não, esse aqui também é hidratante. Esse também é um hidratante pra pele com acne oleosa. Tem esse daqui pra dar uma iluminada na pele. E esse serve tanto pro dia quanto pra noite. Tá R$ 6,99. Tá barato aqui, viu? Tá mais barato do que nascer fora. E esse daqui é o... Esse é pra limpar a pele. Contém ácido hialurônico. Tá R$ 6,99. Contém 150 ml. Até que tem bastante produtinho. Ó, tem a vitamina C. O serum de vitamina C. R$ 6,99. Mas, gente, eu prefiro o da The Ordinary. Eu usei alguns produtinhos dessa linha e não vi muita diferença, sabe? Ó, esse aqui é um spray facial com babosa, chá verde e pepino. Nossa, deve ser bem calmante pra pele, né? Esse aqui tá R$ 7,99. Creminho pra limpar a pele. É uma espuma, né? Na verdade. Tá R$ 4,99. Esse aqui é um produtinho coreano, ó. Que legal. Olha, tem mais coisas aqui com arroz, gente. Esse aqui é um toner. Tá R$ 6,99. Que interessante. E esse é pra pele seca e sensível. Nossa, isso aqui acho que ia dar super certo pra mim, viu? Vou testar essas linhas com arroz pra ver se dá certo. E a gente come, é gostoso, né? Deve dar certo pro rosto também. Olha isso aqui da Murad. Gente, essa marca é ótima. Isso aqui é um colágeno com aminoácidos R$ 24,99. É um serum, deve ser ótimo. Tá vendo como esses que são assim de marcas conhecidas são mais carinhos? Eu já ouvi dizer que essa marca pacífica é boa também. Isso daqui é o quê? É uma loção. É uma loção. Contém peptídeos e niacinamida. R$ 4,99. E olha esse aqui que bonitinho. É também uma espuma de limpeza. Esfolia e ajuda a iluminar a pele. R$ 4,99. Também feito na Coreia. Tá vendo, gente? Tem muita coisa. Muito produtinho coreano. Adoro esses produtinhos coreanos. Já usei essa linha aqui de skin. Gostei. Esse daqui é um tônico. Tá R$ 6,99. Aqui um serum. Esse é retinol e colágeno. Esse aqui é bom pra usar à noite. R$ 5,99. Também coreano. Tem muita coisa boa, viu? Assim, coreano aqui. Um serum de vitamina C da Garnier. Ah, é um serum. É um creme junto. Contém fator de proteção solar 30. Olha, não contém parabenos, cores artificiais, óleo mineral. Diz que a fórmula é vegana e tá R$ 4,99. Interessante esse aqui. Gostei. Achei isso daqui da Olay. Um serum com niacinamida. Ai, diz que ele é bom pra pele que tem melasma. Ajuda a reduzir acne, melasma, marcas do sol. R$ 5,99. Interessante. Gostei disso aqui. Agora vamos ali aonde tem as máscaras faciais. Que eu adoro usar máscara no rosto. Chegamos aqui, então, na área que vende todas as máscaras faciais que eu adoro. Eu tô sempre recomendando pra vocês. Principalmente essas assim, ó. Que são pra acne. Gente, hoje em dia ninguém mais fica apertando espinha aqui. Ai, se na minha época de adolescente tivesse isso. Ó, essa daqui tá R$ 6,99 e vem 72 adesivinhos pra ajudar a combater as acne. Que interessante, né? Aqui uma máscara coreana de vitamina C. Tá R$ 2,99. Mas tá caro, viu? Porque tem os pacotinhos assim, ó, as caixinhas. Esse vem com 3. E esse aqui tá quanto? Tá R$ 5,99. Eu acho que compensa muito mais comprar, assim, a caixinha, que vem vários. Tá vendo, ó. R$ 5,99. Esse daqui é das princesas da Disney. Do que comprar ela, assim, sozinha. E tem várias, várias marcas além da creme. Eu gosto muito da creme. Mas tem outras marcas também, ó. Tem essa daqui que vem com 5 máscaras. E tá... Deixa eu ver quanto tá essa daqui. Essa diz que tem ouro. Tá R$ 4,99. Essa tá barata. Um dólar cada máscara. Um fim de vitamina C. Deixa eu ver essa de vitamina C quanto tá. Também coreana. Vem com 5 máscaras. Tá R$ 3,99. Gente, super baratinho isso aqui, viu? Olha aqui que bonitinho. É da Hello Kitty isso aqui, gente? Eu não sei se é da Hello Kitty. Parece, né? Essa vem com 3. E tá R$ 5,99. Ó, essa daqui é da Hello Kitty. Essa é da creme e Hello Kitty. Essa é de vitamina C e retinol. Ai, que lindo. Tem até pros pés, ó. Máscara pros pés. Olha isso daqui. Diz que é pra firmar e levantar a papada. Ai, eu gostei disso aqui, ó. Que interessante. R$ 5,99. Vem com quantas máscaras? Vem com 3 máscaras. Ai, gente. Será que dá certo? Ai, eu acho que vou levar pra testar. E eu falo pra vocês o que eu achei. Eu gostei do conceito. Aqui, ó. Mais uns pra acne. Eu recebo um com 30. Quanto tá? R$ 3,99. Olha que baratinho, gente. E aqui também tem aquelas que você coloca embaixo dos olhos, ó. Essa diz que tem ouro e prata. Fórmula 2 em 1, R$ 3,99. Vem com quantas? Vem com... Esse aqui vem com 6. Dá pra usar 6 vezes. Vem com 6. Não, vem com 12 máscaras, né? Mas como você tem que usar o par, vem com 6 pares. Gostei. Olha só o tanto de opção. Tem essa daqui pra remover cravo. Essa tá R$ 3,99. Essa é de carvão. Charcoal. E essa daqui também pra debaixo dos olhos. Ai, que legal. Essa tá R$ 4,99. Essa vem com quantos pares? Essa aqui fala que vem com colágeno. Mas eu não sei quantos pares vem, gente. Mas tem muita opção, né? Olha só o tanto de opção. Olha, eu vou começar mostrando isso aqui pra vocês porque eu adoro os pincéis e as esponjas da Real Technique. Eu sempre recomendo pra vocês. Tá só R$ 6,99. Você acha aqui, assim, super baratinho aqui na TJ Maxx. Tem bastante maquiagem aqui hoje, gente, mas não tem nada, assim, de marca que eu conheço, assim, pra recomendar. Outra marca de pincel boa é a Japonesca. Eu tenho esse daqui. Ele tá R$ 6,99. Ele é ótimo pra aplicar pó. Muito bom mesmo. E olha que legal, gente. Tem vários lipalmos aqui. Tá R$ 5,99. Nossa, que barato, gente. Vem 10 lipalmos por R$ 5,99. Esse aqui tá super barato. E super compensa pra você comprar, pra levar, pra dar de presente pra alguém no Brasil. Olha esse aqui da Mini, que lindo. Também R$ 5,99. Gente, que barato. Adorei. Ah, adorei. Vários tipos de lip balm. Olha esse que bonitinho. Ele é um potinho. R$ 3,99. Só que esses assim, que você tem que enfiar o dedo, eu não acho muito higiênico, sabe? Eu prefiro, assim, de bastão. Mas tem muito lip balm. Esse aqui é o quê? Gente, esse aqui... Eu achei que era doce, porque tava perdido. Aqui não, gente. É uma paleta de sombra. Que legal. Deixa eu ver quanto tá. R$ 6,99. Olha que ideia interessante pra você levar aí, né, pra sua coleção ou pra dar de presente pra alguém que você gosta. Interessante, né? Isso aqui é da... Olha, é da Branca de Neve. Paleta de sombras da Disney. Ali sou eu. Olha que bonita as cores. Gostei. Ai, gente, que paleta de sombras linda. R$ 7,99. Gente, super barato. Super baratinho. Eu tô gostando bastante dessas paletas de sombras, assim, bem interessantes, né? Divertidas. Ai, aqui tem essas marcas, assim, que eu não conheço. Ah, essa aqui eu conheço. Essa é a Covergirl. Essa é boa. Essa aqui é o pó. Tá R$ 3,99. Tá mais barato do que no Walmart. No Walmart, acho que deve estar uns 5, 6 dólares. Olha isso aqui da Cinderela. Deixa eu ver o que que é. É uma paleta de sombras. Gente, que paleta mais linda. Olha as cores. Está intacta. Porque aqui também é da sorte, viu? De achar a coisa que esteja assim intacta. E essa tá R$ 9,99. Que linda. Eu nunca usei maquiagem da creme. Eu sei que as máscaras pro rosto são boas. Mas maquiagem eu nunca usei. E aqui tem várias máscaras pra filhos. Uma que eu sempre recomendo. Essa daqui eu gosto bastante. Ela é bem baratinha. R$ 4,49. Era mais barato. Era R$ 3,99 antigamente. Mas, né? Como tudo tá aumentando. Ela aumentou também. Olha, hoje eu não tô achando nada assim da NARS, da MAC, da Too Faced. Eu só achei uma coisinha da Too Faced ali do outro lado. Que era um primer. E foi só, gente. Gente, não tem, assim, hoje muita coisa conhecida. Isso aqui é da Kate Von D. Pra fazer contorno no rosto. Acho que é isso. Tá R$ 9,99. Deve ser um bronzer, né? Ó aqui. Só porque eu falei que não achei nada da MAC. Achei a embalagem vazia. Um cajal. R$ 12,99. Mas, né? Ó. Vazio, gente. Você sabe o que é isso? O pessoal rouba. Mas, gente, você acredita que o pessoal faz isso aqui? Ó, quando eu fui lá em Las Vegas, por isso que a parte de maquiagem ficava trancada com segurança. E você tinha que pedir pra funcionária vir abrir a sessão de maquiagem pra você poder pegar. Por causa disso, né? Ai, gente, que triste. Isso aqui é o quê? Ah, é um lip balm em formato de macaroon da Hello Kitty. Que lindo! R$ 6,99. Que fofinho. Tem vários, ó. E tem esse daqui também. Não é da Hello Kitty, mas é de um bichinho bonitinho também. Também R$ 6,99. Ai, achei isso aqui. É Bare Minerals. Como fala, gente? Não sei. Base. Isso que tinha esquecido. R$ 15,99. Nossa, esse aqui tá barato, viu? E é fator de proteção solar 20. Gente, Bare Minerals é tão bom. Agora, não sei se essa cor ia combinar com a minha pele. Nossa, gente, tô tentada pra levar essa daqui. Essa base é ótima. Olha isso aqui da Elf. Vem com a esponjinha e com o pincel. Tá R$ 4,99. Isso aqui é legal. Elf é boa. É baratinho e é boa. Olha, gente. A paneta do Doritos. Vamos ver as cores. Olha só. Que cores lindas. Paleta de sombra do Doritos. Gente, eu tô achando isso muito interessante. Olha isso daqui. Parece um livro, né? É uma paleta de sombras do Ursinho Poo. R$ 7,99. Ai, gente, que coisa fofa. Ah, mas essa daqui tá toda detonada. Olha, que pena. Mas eu gostei das cores. São cores neutras do jeito que eu gosto. Que lindo. Nossa, isso aqui pra lá de presente é a coisa mais linda, né? Sim, eu queria que tivesse mais coisa interessante pra mostrar pra vocês. Mas, infelizmente, não tem. Isso aqui é uma paleta de sombras nude. Ai, que linda. Gostei. Muito linda. Aqui, ó. Da Cinderela. Parece um livro, né? Olha que cores lindas também. Olha, tem até do meu cereal favorito. Meu Deus do céu. Gente, eu tô amando essas paletas de sombra. Eu não tinha visto isso aqui antes. Essa tá R$ 5,99. Isso aqui é novidade. Não tinha antes. Muito linda. Pessoal, desculpa a luz. Eu acho que tá meio escuro, mas é porque já tá anoitecendo. Eu passei tanto tempo lá dentro da loja tentando filmar pra vocês que esse vídeo merece um super like. Tinha muita gente lá. O sol passava na minha frente e passava por trás. Enfim, é difícil de filmar, mas eu consegui filmar bastante coisa. Espero muito que vocês tenham gostado. Mas se você chegou até o final pra ver tudo que eu comprei, deixa eu mostrar pra vocês. Não comprei muita coisa, gente. Pra ser sincera. Eu tô tentando economizar um dinheirinho ultimamente. Mas eu comprei algo que eu precisava, que foi essa toca de banho. E ela foi R$ 4,99. Diz que é R$ 2,00 em 1. Você pode usar tanto pra proteger o cabelo na hora que vai tomar banho, quanto pra fazer hidratação. Você usa dos dois lados. Então eu achei esse conceito interessante e resolvi comprar pra testar. E aí quando eu tava lá na fila do caixa já pra pagar, porque é assim que eles pegam o dinheiro da gente. Eu comprei isso aqui, ó. São os chocolatinhos com chocolate meio amargo e coco. Eu acho que deve lembrar muito o nosso prestígio aí do Brasil, né? Esse aqui foi R$ 5,99, ó. Não sei se dá pra ver o preço. A luz tá meio ruim, né? Gente, vem oito barrinhas de chocolate aqui dentro. Então tomara que seja bom, porque eu tô com vontade de comer um docinho hoje à noite. Pessoal, mas eu vou encerrando então esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, claro, clique em gostei, se inscreve no canal. Se você ainda não for inscrito, e ativa o sininho de notificações, porque eu posto vídeo duas vezes por semana, diretamente aqui dos Estados Unidos. E se você gostou desse vídeo da TJ Maxx e quer conferir mais sobre essa loja incrível, clica nessa playlist que eu vou deixar aqui, que você vai maratonar todos os vídeos aqui da TJ Maxx. Tá legal? Combinado? Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!